E nos próximos capítulos da novela Sortilégio, Eric vai sequestrar Mercedes e Gabriel Isso porque Maria José vai pedir para Alessandro contratá-la a pedido do seu pai Pedro Eric vai contar a Bruno que Mercedes vai começar a trabalhar na mansão Então o vilão vai mandar Eric matá-los Eric por toda via não vai fazer isso, mas os manterá presos em uma casa bem afastada e dirá a Bruno que os matou Xuxo e Pedro vão ficar preocupados com o sumiço de Mercedes e Gabriel tão repentino Pedro e Xuxo vão até a empresa de Alessandro e Kátia os trata muito mal Xuxo diz que Pedro é o sugo de Alessandro e Kátia debocha a Rino, ela não acredita Alessandro chega bem na hora e pergunta o que eles fazem ali Xuxo diz que veio falar com ele, mas essa lourinha, no caso Kátia, pareceu bem irritada Alessandro encara Kátia e ela finge que não aconteceu nada e pede que eles a acompanhem Xuxo e Pedro pede que Alessandro seja o seu fiador, pois eles querem alugar uma lojinha Alessandro aceita e deixa Pedro e Xuxo felizes Eric que foi demitido por Alessandro assina os papéis de demissão no RH da empresa Enquanto Xuxo e Pedro falam justamente dele Xuxo está feliz por Alessandro ter demitido Eric Xuxo tem certeza que Eric está por trás do sumiço de Mercedes e Gabriel Nesse momento, eles veem o Eric saindo da empresa e entrando dentro do carro Xuxo e Pedro correm e pegam um táxi, seguindo Eric Eric então entra dentro da casinha e Xuxo pergunta se Eric mora ali Pedro diz que deve ser, pois ele levou até a comida e que talvez ele tenha mulher e filhos Xuxo acha que não, pois como um camarada desse vai ter filho O taxista pergunta se eles vão ficar ali e esperar, pois ele vai cobrar por tempo Xuxo responde que ele pode até tirar seus cintos, pois apesar deles parecerem quebrados Eles têm dinheiro para pagar Dentro do cativeiro, Mercedes e Gabriel estão amarrados E Gabriel pergunta se Eric trouxe algo para eles comerem Eric diz que sim Eric fica irritado e não sabe o que fazer com eles Eric aponta uma pistola para Gabriel e afirma que ele deveria ter feito o que mandaram fazer Mercedes pede por favor que ele não faça isso Pois se ele não fez isso, é porque no fundo ele tem um bom coração Mercedes pede que ele os deixe ir Eles vão para outro lugar e nunca mais ele saberá deles Eric diz que da próxima vez ele vai trazer veneno de rato para que eles morram de uma vez Eric sai e Xuxo e Pedro o observam de longe Eric sai de carro e Xuxo e Pedro vão em direção à casinha Pedro pensando que Eric tem uma família Diz a Xuxo que se eles verem vão perceber quem são eles e vão contar para o Eric Xuxo diz então que eles contem e Eric que vem a reclamar Eles se aproximam e Xuxo pede que Pedro fique de olho para ver se não vê ninguém Eles olham pela janela enquanto Mercedes e Gabriel falam do Eric Xuxo bate na porta, Mercedes e Gabriel gritam e Xuxo escuta Ele diz a Pedro que é Mercedes Pedro corre até o carro para pegar algo Enquanto Mercedes conta a Xuxo o que Eric fez com eles Xuxo e Pedro conseguem resgatar Mercedes e Gabriel do cativeiro Salvando assim eles das mãos do Eric Xuxo e Pedro levam Mercedes e Gabriel até uma lanchonete E ainda oferecem a casa deles para que fiquem Gabriel e Mercedes ficam emocionados E Gabriel diz que nunca conhecia seus pais E que Xuxo e Pedro são como pais para ele Pedro diz que vai ajudá-lo como se ele fosse um filho Mas não sabe se ele vai ser uma mãe ou um pai Gabriel os agradece E diz que é uma benção saber que ainda existe gente boa no mundo Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal Deixe seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros